Hoje eu queria falar com vocês sobre uma tela, uma tela em especial. Essa tela se chama Redenção de Kahn e foi criada pelo artista espanhol Modesto Brocos. Modesto Brocos mudou-se para o Brasil, acabou sendo professor da Escola Imperial de Belas Artes, que depois com a República virou Escola de Belas Artes, e ele produziu essa tela que depois seria utilizada por João Batista Lacerda, que era então diretor do Museu Nacional e foi participar do Congresso Universal das Raças, já no século XX, no começo do século XX, com uma tese chamada Sobre os Mestiços. O que João Batista Lacerda pretendia mostrar é que no espaço de três gerações o Brasil seria branco, quem sabe, grego. Mas eu queria falar primeiro da tela, depois a gente vincula com o contexto que ela foi usada. A tela. Chama-se Redenção de Kahn. Diferente da passagem bíblica que fala da maldição de Kahn, aqui se trata de redenção, de vitória. Qual é a passagem bíblica? É que os filhos de Noé teriam visto a Noé nu, completamente nu, teriam rido da situação de Noé, que estava ruim, que tudo indica que estava não só nu como bêbado, e um especial riu muito, que foi Kahn, e Noé o amaldiçoou para que ele passasse a percorrer, a andar para sempre numa vida nômade, não numa vida sedentária. Nesse caso, na passagem bíblica, se trata de uma maldição. Nesse caso da tela, se trata de uma redenção, uma vitória. Qual seria a vitória? Uma vitória é porque os negros passariam a ser brancos. Essa tela fala muito do Brasil e das teorias de branqueamento no Brasil, ou do suposto no Brasil de que quem enriquece ou faz sucesso vira branco. Essa é uma situação que, ainda bem, os movimentos negros, os movimentos feministas negros modificaram, mas imaginem vocês que, no final do século XIX, ocorreu o oposto. Vamos falar da tela em si. Eu gostaria que vocês agora lessem a imagem. Do lado esquerdo está, provavelmente, uma avó muito negra, parece uma escultura de ébano, porque nós não conseguimos nem, ao menos, ver muito bem as suas expressões. E essa mulher, muito negra, levanta as mãos aos céus como se estivesse acontecido um milagre. Ou seja, mais uma vez, não a maldição, mas a redenção. Ela traz um lenço na cabeça, ou seja, uma série de vestuários que denotam a sua simplicidade e a sua servidão. Mais à direita está um homem, um homem branco, que olha orgulhoso para a criança ao centro. E esse homem, ao que tudo indica, é um português, um imigrante português, o pai da criança ao centro. Ele parece português, tem um chinelo e ele se senta na entrada da casa. No fundo, nós vemos uma casa de pau a pique, mais à direita uma série de roupas penduradas, uma palmeira mais ao canto, indicando que se trata do Brasil. Esse pai parece muito orgulhoso da família que ele vai criando. Bem no meio, existem as duas figuras centrais. A mãe, que tem os seus traços, como se dizia na época, mais embelezados, como se dizia, mais clareados. Ela tem um dedo que indica para o futuro, ou seja, um futuro melhor seria um futuro branco. Ela tem o cabelo preso, tem a roupa totalmente fechada, numa tentativa de se contrapor às imagens exotizadas das mulheres. E ela tem ao colo aquele que é o objeto central da atenção dessa tela chamada Redenção de Kahn. Um menino muito branco, de cabelos lisos, olhos azuis, acho que vocês não conseguem ver. E uma maçã na sua mão, desculpa, é uma laranja, numa outra referência, um registro bíblico, que ao invés da maçã de Eva, aqui se trata de uma laranja, uma laranja dos trópicos, uma laranja que mostra o futuro do Brasil. Não à toa, essa tela vai ser utilizada no Congresso Universal das Raças, que ocorre no começo do século XX, em Londres. O Brasil foi o único país convidado a participar desse encontro. E a tese de João Batista Lacerda, como eu já disse a vocês, previa que em três gerações o Brasil seria branco. Se vocês não se convenceram, eu gostaria que vocês olhassem no chão. O homem à direita, aquele que deve ser o pai da família, pisa por sobre um chão, que está, de alguma maneira, é um chão tratado, não é um chão bruto, é o chão da sua casa. Já a avó, mais à esquerda, pisa num chão de terra. E se vocês olharem bem, enquanto todos os demais estão calçados, só a avó não tem sapatos. Portar um sapato, muitas vezes no Brasil, no Brasil da escravidão, da escravidão perversa, portar um sapato era sinal de liberdade. Há notícias de que depois do 13 de maio de 1888, vários ex-escravizados, libertos, compraram sapatos e tentaram calçá-los. Mas como o pé estava muito machucado pela lida e por andar sempre no chão de terra, os sapatos apertaram, fizeram bolhas e, mesmo assim, esses ex-escravizados levaram seus sapatos a tirar cola. Vejam que existem muitas maneiras e muitos símbolos da liberdade. E também existem muitas maneiras para um pintor mostrar o contrário também. A liberdade de uns, a falta de liberdade dos outros. A tela Redenção de Kahn teve um impacto muito grande em seu contexto e continua sendo uma tela muito preconceituosa, muito cheia de racismos, racismo que foram criados pelas populações brancas, pelas populações coloniais, para introduzir um mundo de hierarquia e um mundo de muita subjetividade e de muita perversão. Muito obrigada.